Boa tarde, seguimos na cobertura das eleições municipais. A Polícia Federal está nas ruas para garantir a segurança nas eleições municipais. A Ariane Bittencourt está na sede do TSE em Brasília e tem um balanço das ocorrências no dia. Ariane, com você. Boa tarde, Camila. A Polícia Federal registrou 61 casos de ocorrências envolvendo propaganda irregular e também compra de votos. A maioria nos estados do Maranhão, Rio de Janeiro e Roraima. Também foram apreendidos R$ 300 mil, sendo R$ 184 mil em dinheiro vivo. De acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle, instalado aqui em Brasília e comandado pelo Ministério da Justiça, dois candidatos foram presos por suspeita de crime eleitoral. Lembrando que a votação vai até às 5 da tarde de hoje, no horário de Brasília, em todo o Brasil. Camila. Obrigada, Ariane. Eleições 2024, voto na Record.